O meu nome é André Barbosa, faço parte da Wikimédia Portugal e é um enorme honra e um enorme prazer estar aqui ainda para mais a celebrar o 15º aniversário do Arquivo PT com uma equipa com quem já trabalhamos várias vezes, com quem estamos a tentar desenvolver vários projetos em conjunto, portanto estas celebrações acabam por ser mais um segmento natural deste tipo de colaboração. E no caso do Arquivo PT tem um relevo muito importante no âmbito do movimento Wikimédia porque todos nós trabalhamos com informação. Nas duas apresentações, pelo menos nas duas apresentações correspondentes à Wikimédia que vamos ver de seguida, falamos muito em dados, a preservação dos dados, a disponibilidade dos dados, mas a parte, grande parte desses dados, por exemplo, a parte da curadoria, a parte da preservação das fontes originais dos dados, tudo isso acaba, só pode ser garantido através de projetos como o Arquivo.pt. Portanto, são dois projetos, o movimento Wikimédia e o projeto Arquivo.pt, dois projetos que se complementam, que se complementam na sua natureza. E para hoje, vamos ter então, vamos ter aqui o Daniel Gomes, do Arquivo.pt, eu penso que já praticamente toda a gente aqui o conhece, o senhor Arquivo.pt, digamos assim, que nos vai falar, vai nos contar um pouco da história destes 15 anos do projeto, desde, porque está está envolvido no projeto desde a sua fundação, portanto, quem melhor do que ele para nos dar aqui um testemunho. Depois, de seguida, vamos ter a Ruta Correia, a Wikimédia in Residence, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, isto por parte da Wikimédia Portugal, que vai-nos falar também um bocadinho dos projetos que vão ser desenvolvidos lá. E, portanto, eu aqui até vou deixar muito mais a curiosidade, porque isto é de equidade também de coisas extremamente interessantes. Depois temos também, de seguida, a Giovanna Fontanelli, que trabalha para a Fundação Wikimédia muito na parte do Esclame, e vai-nos dar aqui uma amostra global de como é que, por longo, como é que pelo mundo fora, os vários museus e galerias, ou seja, como é que o Movimento Glam tem utilizado as plataformas da Wikimédia também para preservarem um bocado o seu espólio. E vai-nos dar aqui alguns exemplos de como é que isso tem sido feito. Depois, por último, vamos ter novamente o Daniel para antes falar aqui uma parte mais técnica, porque quando falamos, e esta é outra coisa que temos em conjunto, não só a parte da Wikimédia Portugal como o Arquivo.pt, mas na questão das licenças e da parte do conhecimento livre, e vai-nos falar dos programas, o software que usa e que desenvolve tudo isso baseado em licenças livres. portanto, eu aqui, estava desde já a palavra ao Daniel. Daniel, faz. Obrigado. 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 Obrigado.